Olá pessoal, eu sou o Break Panther e nesse vídeo irei reagir a Judy Demo de Laurent. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe. Bora pro vídeo. Se inscreva no canal se inscreva no canal. Se inscreva no canal se inscreva no canal. 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 É impressionante a capacidade que Laurent tem para interpretar as músicas, porque ele tem muita musicalidade. Então isso ajuda ele a captar cada batida da música e ao mesmo tempo ele acompanha o flow da pessoa que está cantando. Isso é muito importante também. E eu gosto muito da criatividade da gente. E eu gosto muito da criatividade dele atuando enquanto dançam. E isso é incrível mesmo. E esse foi o vídeo, espero que gostaram, deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe, até o próximo vídeo.